Correu em um acidente na BR-116, próximo ao distrito de Mucuri, cerca de 40 quilômetros de Teoflotone. O caminhão, dirigido por Edson Rodrigues Feitosa, de 54 anos, bateu em outro caminhão que vinha no sentido contrário. A pista foi sinalizada e o trânsito não foi bloqueado. O caminhão tombou no acostamento. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a perda da carga da carreta não foi contabilizada. Um encarregado do transporte foi enviado para o local para liberar o transbordo. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e autorizou a retirada do corpo para o IML de Teoflotone.